Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aí da nossa série de CodeVlog, tá? E nesse vídeo de hoje nós vamos criar uma galeria, tá pessoal? Onde a gente pode upar as fotos, upar imagens, tá? Nós vamos mexer com o upload de arquivo e o melhor, sem precisar de uma linguagem de servidor, seja PHP ou Node. Nós vamos fazer utilizando a própria API aqui do HTML5, tá? Então, vai ser um vídeo muito legal, vocês vão ver vários recursos aí do JavaScript, né? Armazenamento, upload, tá? Então nós vamos criar essa aplicação aqui juntos, tá? Então eu já estou aqui com os meus arquivos prontos, né? O meu HTML, o meu CSS, o meu JavaScript aqui, os meus três arquivos, eles já estão prontos, tá? E é isso aí. Então eu vou começar aqui já com o HTML, então eu vou criar aqui um input do tipo file, né? Logo após eu criar um label, né? Vou colocar aqui o upload, tá? Aqui eu vou colocar um botão, salvar, tá? E está pronto aqui o nosso HTML, tá? Então eu vou partir aqui já para o CSS, vou dividir aqui a telinha, tá? Para acompanhar aqui o HTML e o CSS. Já vou abrir aqui o Live Server, né? E aí já está aqui como é que está a nossa aplicação, né? Nós vamos mudar muitas coisas aqui. Então primeiramente eu vou zerar a margem. Vou zerar o Padding, né? Vou colocar uma largura aqui conforme pode ser de 70%. Vou colocar uma margem alta. Fica legal assim mesmo, né? Vou deixar os inputs um abaixo do outro. Bom, e eu vou começar estilizando aqui o nosso input file, tá? Então eu vou selecionar ele aqui. E vou acrescentar um ID aqui chamado arquivo. E aqui no for, eu vou chamar de arquivo também. É, na verdade, é display norma, né? Para não aparecer. Beleza, agora eu tenho aqui a minha label, né? Então nós vamos estilizar aqui a nossa label, tá? Então eu vou aplicar algum estilo aqui nela. Split Blocks. Vou colocar um board. Vou colocar um board. na verdade não é for label, é arquivo, por isso que não está selecionando, aí você já está vendo que o nosso input já está tomando forma, colocar um width aqui de 400 pixels, acho que 400 é muito, tá bom assim, vou aplicar um padding, 20px, 10 pixels e vou colocar um background color, vou escolher essa cor aqui que é um tom mais azulado, vou colocar o color aqui de branco, vou aumentar também a fonte, só para dar uma aparência diferenciada para o nosso upload, e aqui dentro da minha label, eu vou adicionar um outro detalhe, que é um ícone, para o nosso botão ficar mais personalizado, então eu estou aqui no site do material, posso até deixar o link aqui para você, tem vários ícones legais, só que para usar, eu já até importei aqui, nós temos que, vou mostrar aqui para você, nós temos que adicionar esse link aqui do material, tem aqui explicando no site, na documentação, tá, mas é só para mostrar esse detalhe para vocês, então eu vou escolher esse ícone aqui de setinha, né, que simboliza o upload, vou copiar esse spam aqui, e vou colocar aqui acima, dentro do meu label, né, e olha só, o nosso upload aqui já está personalizado, né, já está tomando uma cara aí, diferente, vou centralizar o texto, tá, aí é legal, já está funcionando, acho que vou tirar essa boda, essa boda não ficou legal, aí, quando a gente clica, né, já temos aí o input file, tudo, funcionando, já está certinho aí, bom, e vou adicionar uma class aqui nesse botão, btn, salvar, e vou também alterar um pouco a aparência dele, né, então vou colocar um margem top de 20 pixels para ele descolar aqui um pouco, com um pad de 30, 40 pixels e 20 pixels dos lados, colocar um background color aqui green, vou tirar aqui a borda, vou adicionar uma margem aqui para o input, acho que ficou muito grande, colocar aqui uns 20 pixels aqui de margem, tá, e é isso, bom, essa é a estilização básica, tá, esse formulário aqui vai ser responsável por fazer o upload do arquivo, tá, e agora eu vou adicionar o, vamos trabalhar aqui no JavaScript, eu vou fechar aqui o CSS, e aqui no JavaScript, eu vou selecionar o meu input file, né, então eu vou selecionar ele aqui, utilizando document.carry selector, né, e vou aproveitar que eu tinha adicionado um id nele aqui, o arquivo, vamos ver aqui se ele foi selecionado, vamos inspecionar aqui, vamos aqui no console, e ele já tá aqui, já tá aqui tranquilo, né, já tá aqui funcionando, já selecionou certinho, agora eu vou adicionar um evento aqui para ele, chamado change, né, e um outro detalhe que eu vou colocar aqui no meu input file, né, logo abaixo aqui, é uma imagem, tá, nós vamos ver como que será a imagem antes de a gente subir, né, nós vamos ver tipo um preview na imagem, então eu vou colocar aqui um id nela, chamado preview, né, é justamente você vai ver uma miniatura da imagem antes de fazer o upload, tá, então eu já vou até selecionar aqui, vou fazer o mesmo que eu fiz com CSS, para a gente ver aqui lado a lado, os códigos, né, do HTML, do JavaScript, para facilitar aqui a seleção, né, de preview, vou aqui encolher um pouquinho, aí, vamos selecionar document.careselector, e vou colocar aqui o preview, e aqui no input file, eu vou colocar um add listening, chamado change, né, e um function aqui. Bom, agora nós vamos pegar o arquivo que a gente vai subir, né, então para isso nós temos que colocar aqui, vou salvar uma variável, né, nós vamos colocar aqui o this, que vai representar o input file, né, .files, aqui eu acesso o vetor, né, dos arquivos que são upados, né, e vou fazer um console.log aqui, para a gente ver se está tudo certinho nos arquivos, né, então vamos ver aqui, clicar no upload, selecionar um arquivo, e olha só, nosso arquivo já está aqui já salvo, né, já tem acesso aqui às informações dele, beleza? Então, agora, para a gente fazer esse preview, né, da imagem, nós vamos utilizar um objeto aqui chamado file reader, né, que vai ser responsável por carregar a imagem, né, o arquivo de imagem que a gente subiu, para a tag img, né, para a tag img. Então, eu vou colocar aqui, file reader, file reader, .new file reader, até apareceu aqui para mim, .new file reader, .read, .sdata url, né, .new file reader, né, para a gente carregar arquivos aqui de imagem, né, o que que acontece? Porque esses arquivos, eles são em bytes, né, eles estão em bytes, então, para a gente fazer esse carregamento, né, ele até mostra aqui que a gente recebe um blob, né, que é um tipo de objeto, é, em bytes, né, ele está em bytes, e nós temos que converter ele para uma imagem, né, Então, nós utilizamos esse método aqui do objeto file reader, .read as data url, né, para a gente conseguir carregar essa imagem, tá? Então, aqui dentro eu vou passar o arc, tá? O arc. Agora, eu vou adicionar um outro evento, chamado file reader.onload, tá? Que vai tratar quando o arquivo estiver carregado, ou seja, assim que o arquivo fizer o upload, né, nós vamos exibir, né, a, a imagem, né, nós vamos mostrar esse arquivo dentro do nosso preview ali, tá? Então, nós vamos colocar aqui preview, imagepreview, né, ponto src, e vamos colocar aqui this.result. O que significa o arquivo, tá? O dito próprio, para a gente colocar aqui no caminho da imagem, tá? Vamos ver aqui se vai funcionar. Então, eu vou subir aqui um arquivo, vamos ver. E olha só, ele está até um pouco grande aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar no CSS, na minha div aqui, preview. Vou colocar um tamanho aqui de 500 pixels, e olha só, nossa imagem já está display block. Carreguei essa imagem aqui de exemplo. Dá uma imagem top aqui para descolar, e nós conseguimos ver aí a imagem que nós carregamos, né? Olha só. Aqui, ó, algumas imagens, tá? Algumas imagens de teste. E é isso aí. Então, agora nós fizemos a primeira parte, né, que é carregar o preview da imagem. Olha só. Você vê aí que está carregando certinho. todas as imagens, né? Bom, agora que a gente terminou esse passo, o que nós vamos fazer é realizar o salvamento dessas imagens que a gente for carregando dentro do local storage, né? Nós temos que salvar o caminho dessas imagens para a gente exibir depois, né? Então, eu vou declarar um array aqui chamado images, né? Vai estar um array vazio. E toda vez que eu subir uma imagem, eu vou carregar aqui essa imagem no array, né? Vou carregar essa imagem aqui dentro do meu array, né? Vou colocar this.result Tanto que eu vou selecionar uma imagem aqui, vocês vão ver meu array de imagens, ele recebe esse caminho aqui, que é o caminho da imagem, tá? Se eu upar outra imagem aqui, ele vai receber outra. E aqui nós temos duas imagens diferentes, tá? agora nós vamos selecionar o botão de salvar chamado aqui const btn save, né? btn salvar, né? Eu coloquei até uma class aqui nele. o btn save vou adicionar um evento aqui de clique e vou exibir aqui o meu array de imagens, tá? então, vou até abrir aqui o console vou colocar esse console aqui do lado direito aqui do nosso browser só pra gente ver o que tá acontecendo quando eu clico em save você viu que mostrou aí o meu array só que temos que tirar o comportamento padrão, né? porque como nós estamos dentro de um formulário se a gente não retirar esse comportamento sempre vai acontecer esse recarregamento, né? ele vai se entender que a gente vai submeter um formulário pra uma página php, né? pra uma linguagem de servidor então pra isso eu vou colocar aqui o e de event vou usar o objeto event do event listening e vou e vou aqui retirar esse comportamento tá? essa função aqui ela retira o comportamento padrão do formulário que é submeter né? s.i.private.default né? então ele vai retirar esse comportamento você vai ver que quando eu selecionar a imagem clicar no salvar agora ele não faz aquele recarregamento ele não redireciona o formulário, né? e mostra aqui o meu array, né? vou fazer um outro upload aqui pra você ver e quando eu clico em salvar ele já aparece aqui mais uma imagem tá? então agora nós vamos salvar essas imagens, né? quando eu clicar no botão salvar pra isso eu vou aqui colocar um local storage tá? local storage que é um espaço, né? que a gente pode armazenar dados né? dentro do nosso browser, tá? é... nós utilizando javascript quando nós utilizando javascript com local storage isso é permitido é... claro que não dá pra armazenar tudo não substitui um banco de dados, né? o local storage possui algumas limitações mas já ajuda aí caso a gente queira salvar algumas informações, né? e nós iremos salvar essas imagens nesse local storage pra serem apresentadas em outra página tá? nós vamos fazer isso aqui juntos também então vou colocar aqui local storage .setItem, né? que é o método pra gente salvar alguma informação e aqui a gente vai dar um nome da nossa chave tá? então eu vou colocar aqui imagens nome da chave e como nós estamos aqui salvando em array pra gente salvar um array normalmente o local storage ele salva objetos string né? salva somente strings pra gente salvar um vetor né? nós temos que utilizar uma outra função chamada json.stringify né? o que acontece? nós vamos passar esse array né? para um string tá? pra que seja possível salvar essas informações então eu vou passar aqui imagens tá? o images né? nossa rede de images e o nosso objeto aqui ele vai ser salvo né? os nossos imagens elas vão ser salvas beleza? então eu vou fazer um upload aqui só que antes eu vou colocar um alert aqui só pra mostrar que salvou vou selecionar uma imagem vou clicar em salvar e ele salvou tanto que vamos ver aqui no nosso local storage né? onde a gente vê as informações que foram salvas e ele mostra aqui o nosso array né? nós salvamos uma imagem se a gente carregar mais uma imagem aqui escolher outra imagem aqui tô pegando as imagens aleatórias tá? só pra teste vou clicar em salvar ele salvou ele salvou várias imagens aqui né? então é aqui que a gente vê onde essas informações são salvas dentro aqui do local storage no application aqui do console tá? e aqui a nossa chave aquela chave que a gente deu lá no código e aqui o valor né? então as imagens elas vão sendo carregadas e a gente vai poder salvar elas no array né? então beleza já está sendo salvas aqui as imagens dentro do array bom, agora eu vou criar um botão na verdade um link né? então vou fechar aqui o javascript vou salvar e vou criar um link que vai redirecionar pra uma página chamada galeria vou colocar aqui visualizar galeria.html nós vamos criar essa página aqui chamada galeria.html que será aonde nós iremos né? visualizar as nossas imagens que a gente subiu tá? vou colocar um target aqui em blank pra gente visualizar vou clicar aqui em visualizar e abre a página galeria que no momento não tem nada né? então nós vamos estilizar esse link aqui né? vamos utilizar como eu tenho apenas um link né? então vou colocar aqui um background color né? na verdade vou colocar um display line block aqui na utilização desse link né? é melhor colocar block eu defino o tamanho né? porque senão o teste align center não funciona vou colocar inline block mesmo só que aqui em cima a gente coloca uma margem alto né? melhor não precisa centralizar né? essa maneira de centralizar tudo nem sempre é legal né? ah tive uma ideia que css assim mesmo né? tem hora que a gente empaca mas já tive uma ideia que vou centralizar ele usando position né? então vou passar aqui um position absoluto vou colocar um top 50% na verdade vou usar só um left né? 50% e pra centralizar ele mesmo vou utilizar aqui a propriedade transform vou utilizar o translate vou colocar menos 50% vou diminuir aqui o tamanho dele com pad de 20 pixels 10 pixels dos lados tirar também a decoração de texto né? e a cor aqui vou vou trocar essa cor cinza aqui é uma cor digamos assim mais apresentável né? pode ser essa cor aqui verde claro não coloca uma cor mais escura assim fica melhor então essa página aqui será onde nós vamos visualizar as nossas imagens tá? então eu vou adicionar aqui na própria página um script né? e nós vamos visualizar colocar um alert pra ver se tá ok já tá funcionando né? vamos carregar as nossas imagens né? então vou colocar aqui local storage ponto get item né? que assim a gente vai resgatar as nossas imagens que a gente salvou e no script vamos fazer um console ponto log pra ver se a gente consegue visualizar bom está aqui as nossas imagens pra gente visualizar de uma maneira melhor nós vamos converter isso aqui para um array né? nós vamos colocar json json ponto parte tá? porque como nós salvamos em string agora nós temos que recuperar em array né? então vamos colocar aqui o opository ponto get item essa função json ponto passe vai converter né? o a nossa string para um dado original que foi salvo né? quando eu faço aqui ele recupera né? as nossas imagens aqui beleza? bom agora eu preciso exibir né? essas imagens então eu vou declarar aqui uma lista vou colocar aqui pode ser até galeria né? e aqui eu vou declarar um CSS aqui na própria página mesmo nessa página eu não separei arquivos para dar no cabo muito longo também o vídeo né? não dá tanto trabalho então eu vou colocar aqui aquela inicialização básica no CSS né? pad in zero também já vou colocar aqui o list style type nome justamente pra gente tirar aquelas bolotinhas da lista e vamos aqui selecionar a nossa galeria selecionar aqui a galeria como a gente já viu que a nossa regia está funcionando vamos ver aqui a nossa galeria então já temos aqui a nossa L né? agora eu vou percorrer o meu array de imagens pra isso eu vou utilizar o for off tá? o for off é o seguinte eu já fiz até um vídeo aqui no canal se você quiser acompanhar vou deixar aí no card né? Mas funciona assim a gente vai declarar uma variável chamada imagem essa imagem vai ser cada item do meu array e esse imagens é meu array normal né? e assim eu consigo percorrer vamos fazer um console.log aqui imagens só pra gente ver o resultado então ele tá abrindo aqui as nossas imagens tá um formato codificado né? porque quando a gente fez a leitura lá no nosso file reader as imagens ficavam dessa forma então a gente vai criar um elemento de um item né? um li eu vou colocar document.create element né? então nós temos aqui a nossa li vamos criar uma imagem né? porque as imagens vão ser salvas dentro dessas imagens document.create element img pra gente apresentar dentro da tag img todas as imagens da nossa galeria e o imagem.src vai receber imagem né? que é cada caminho aí do meu array né? e agora eu vou adicionar no meu li a minha imagem vou colocar aqui imagem e agora eu vou adicionar na minha galeria minha li né? basicamente eu estou criando uma lista aqui né? ah tá eu criei o mesmo nome né? é imagem galeria vou trocar aqui porque coloquei o mesmo nome do meu elemento HTML e do meu item aqui do array né? por isso que apareceu aquele erro lá apareceu outro erro aqui é porque eu troquei o nome e esqueci de modificar aqui bom nossa imagem aqui já está sendo exibida é claro que nós vamos colocar aqui um tamanho né de imagem colocar aqui tamanho dos 300 pixels um height de 300 pixels também e vou utilizar aqui a propriedade Object Fit para imagem ficar certinha né? um objectif muito legal vou estilizar aqui a minha UL né? vou colocar aqui um display flex para que as imagens sejam apresentadas ali em forma de galeria e colocar aqui para quebrar a linha caso tenha muitas imagens né? por linha ela fique quebrada e o justify content space around né? space between né? para carregar aqui as nossas imagens vamos fazer mais uns testes aqui vamos salvar essa imagem aqui a medida que eu faço o upload ele já vai salvando aqui no meu array né? só que eu acho melhor modificar o nosso código para a gente não salvar no array assim que fizer upload né? bom tá salvando aqui no array upload eu tô salvando esse array quando eu clico aqui no botão salvar né? então vou trazer pra cá vou criar uma variável aqui chamada caminho vai vai vazio e vou salvar o caminho né? aqui em this .result e e o push que vai acontecer no caminho vamos ver aqui se vai funcionar e vai mostrar aqui o caminho da imagem então vou clicar aqui vou selecionar uma imagem e vou salvar bom apareceu aqui a imagem né? aqui na minha variável caminho e aqui já tem no meu array né? agora eu só vou salvar no meu array quando eu clicar no botão salvar antes estava salvando quando o input mudava de imagem mas as vezes eu não quero salvar aquela imagem do array então as vezes vai salvar imagens necessárias mas eu já corrigi isso aqui vou selecionar aqui outra imagem vou salvar e vou mostrar aqui o array de images e agora tem dois itens né? então vou selecionar vou apertar aqui o botão de salvar e vou selecionar outra imagem vou salvar essa imagem aqui clicar no botão de salvar e aqui meu array de imagens tem quatro itens quatro imagens diferentes vamos agora visualizar aqui a nossa galeria é eu salvei duas imagens iguais né? mas aqui já está sendo exibida as imagens na galeria em outra página tá? isso é possível né? graças ao local storage tá? pessoal se eu não tivesse local storage eu não conseguiria carregar essas imagens aqui em outra página né? precisaria um pouco mais até conseguiria mas seria um pouco mais difícil né? bom agora pra finalizar eu vou criar uma outra funcionalidade chamada aqui limpar né? eu não queira mais aquela galeria né? então aqui eu vou ter aqui a minha classe ponto clear né? que é limpar vou copiar esse estilo aqui do botão porque é muito parecido né? os botões aqui pra ficar padronizado vou colocar aqui uma cor mais vermelhada e aí eu tenho o botão de salvar e eu tenho o botão de limpar agora o que falta é criar essa funcionalidade aqui no javascript né? então eu vou copiar aqui esse botão e vou adicionar aqui a classe clear né? que é responsável por limpar btn que save né? vou colocar o btn clear né? que é pra limpar vou fazer o mesmo aqui em cima né? pra evitar aquele problema lá de dar refresh no formulário e aqui eu vou colocar local storage ponto clear né? e vou clicar aqui eu vou recarregar minha galeria deixa eu só ver esse método aqui do local storage se eu digitei ele correto né? aqui é tudo ao vivo pessoal é ele esvazia as chaves né? ele vai limpar o meu local storage o método clear não tá então vamos utilizar o remove item que vai remover a chave né? assim vai ficar melhor ah tá o meu método event default também não tava funcionando porque eu não tinha colocado o objeto event aqui na minha function javascript tá então vou clicar em limpar vou visualizar e não existe mais nenhum item na minha galeria né? então toda minha galeria foi limpar pra gente comprovar vamos aqui novamente nosso local storage vamos aqui em application e local storage né? não tem mais nenhuma chave associada a image né? quando eu clico aqui no upload e clico em salvar vou salvar mais uma outra imagem vou clicar em salvar que é a mesma imagem vou salvar também e vou salvar não repare minhas imagens são teste tá pessoal quando eu clico aqui em visualizar as minhas imagens são carregadas tá vendo? então a nossa galeria aqui está feita né? espero que tenha aprendido aí com esse vídeo e quando eu clico em limpar né? eu clico em limpar e vou visualizar minha galeria fica vazia novamente então nós criamos aí uma galeria né? apesar que não é uma galeria profissional mas é bom pra gente praticar aí né? utilizando local storage upload de arquivos né? fazer preview de imagem tá? então é isso pessoal espero que você tenha gostado do vídeo peço desculpas pelo tempo aqui do vídeo tá? mas acredito que foi um tempo muito bom pra absorver muita coisa muitos conhecimentos de programação e a gente se vê aí no próximo vídeo tá? um forte abraço e um excelente final de semana pra você tchau